Beleza pessoal, meu nome é Eusk Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo pra fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Beleza pessoal, tudo legal com vocês? Então, hoje mais um vídeo para o quadro review e será que vale a pena aqui no canal Eusk Vinícius. Então, nesse vídeo nós vamos ver o notebook da marca Acer, modelo Nitro 5, linha gamer da Acer. Então, o modelo em específico desse notebook, ou seja, a referência seria o AN5155573R9. Essa é a versão que vem com o Core 7 da décima geração. Então, esse aí é o top de linha mesmo. Esse aí é o que diz, opa, saia da frente porque eu quero passar e é agora. Então, vamos ver o que há de diferente, o que há de tão bom nesse notebook, né? Pra ele custar quase 6 mil reais. Então, esse notebook aí já seria pra você que tem o uso aí gamer de verdade, que quer um notebook mais parrudo pro dia a dia, pra executar trabalhos com gráficos, edição de vídeo, edição de imagem, né? Ou pra você que quer chamar a atenção, ah, eu quero chamar a atenção, dizer que eu tenho um notebook um pouquinho mais diferenciado, tenho um notebook bonito, né? Parte de design no notebook é muito incrível, inclusive o teclado é iluminado por LED, né? Então, um notebook que chama a atenção mesmo. É o que diz assim, opa, peraí que eu estou aqui, eu estou nessa sala, nesse ambiente, né? Tem o corpo todo preto e alguns detalhes em vermelho. Parte de design está incrível, né? Então, vamos ver agora a questão do hardware. Então, como eu iniciei o vídeo dizendo, esse é o que vem com o Core 7 da décima geração, que seria o Core 7 10750H, 6-Core, ok? Memória RAM de fábrica, esse modelo vem com 8 GB de memória RAM DDR4. Essa memória é expansível, certo? Supostamente até 32 GB. Então, no mais, tem uma tela de 15.6 polegadas, tecnologia IPS, que atua a 144 Hz, né? Um grande diferencial, porque geralmente a maioria só atua a 60 Hz mesmo, né? Na resolução Full HD. Então, uma tela de 15.6 polegadas com 144 Hz e na resolução Full HD, nossa, é uma coisa incrível ter no notebook uma tela como essa. Ela tem as cores um pouco diferente, o contraste dela é um pouco diferente, mas não é nada que não dê para se acostumar, certo? Eu, quando recebi o notebook, eu disse, nossa, que tela estranha, mas depois acabei me acostumando, né? Então, o pessoal às vezes fala um pouco mal da tela, mas para o meu uso, eu que comprei essa máquina para mim, né? Para eu ter aí em 2022 e sequência, acredito que uma nova troca só agora em 2025 ou em 2026, né? Porque a máquina é muito atual e com certeza vai aguentar muito tempo, eu já me acostumei com a tela. Hoje, já acho muito boa. No mais, nós temos aí uma super placa de vídeo dedicada, que seria a NVIDIA GeForce GTX 1650, né? O modelo dela, com 4 GB de memória dedicada GDDR6. Então, nossa, essa placa de vídeo muito feroz, muito brava de verdade, junto com esse processador muito bravo de verdade, né? E essa memória RAM de 8 GB, nossa, dá para se divertir bastante ou trabalhar com programas pesados de verdade. Eu indicaria já fazer um upgrade, né? Inclusive, eu vou fazer daqui a pouco, é colocar mais memória RAM nele. De repente, eu ainda não abri o notebook, mas creio eu que ele tem dois slots para memória RAM. Eu vou estar confirmando isso com vocês no próximo vídeo, onde eu vou fazer essa adição de memória RAM. Colocar ali mais um Paint de 8 GB para o notebook ficar trabalhando em Dual Channel e ficar poderoso de verdade, né? E com mais memória à disposição para que você possa utilizar aí esse processador incrível e essa placa de vídeo incrível que acompanha nesse produto, tá? Tá muito bom, tá muito bem trabalhado o notebook. Aí, no mais, o que eu anotei aqui, teclado, né? Que é iluminado por LEDs, como eu já citei. Aí, no mais, outro grande destaque é o teclado iluminado por LED em vermelho, que possibilita o uso do notebook no escuro e dá aquele visual incrível na máquina, né? Então, você chega em algum lugar, as pessoas já reparam, né? Ou você está dentro de casa com ele, chega alguém, o pessoal já repara. Então, eu acho isso muito legal, né? E mesmo no seu próprio uso. De repente, você gosta de trabalhar no escuro, você vai conseguir ver as teclas, né? Então, isso é muito bom. No mais, nós temos aí um SSD de 512 GB. É um SSD que já vem de fábrica no notebook, tá? E, em questão de expansão, nós temos mais um slot pra inserção de mais um SSD, certo? Direto ali na placa-mãe, o que é bom, porque direto na placa-mãe nós temos mais velocidade. E nós temos também uma SATA 3, pra caso você queira ligar um HD tradicional de notebook, esse 2.5, né? Caso você diga assim, ah, não, um HD é mais barato e eu preciso só pra armazenar alguns arquivos que eu preciso estar levando aí no meu dia-a-dia. Então, eu vou colocar nele um HD de 1 TB, um HD de 2 TB, você vai poder também, certo? Então, dois SSDs e um HD SATA 3, ou então outro SSD SATA 3, né? Você vai poder estar colocando aí nessa máquina, tendo tudo isso à sua disposição ao mesmo tempo. Então, incrível, né? Cor do notebook, como eu já citei aí, ele tem o corpo dele todo preto, com alguns detalhes, né? Cor vermelha. E outro ponto muito positivo nele é que ele é todo feito de plástico, né? Eu não gosto daqueles notebooks que são feitos em aço, porque às vezes o pessoal não isola direitinho, aí fica vazando energia na carcaça, então você encosta o dedo ali em alguma parte da carcaça e fica levando choque, e isso afeta a sua saúde, infelizmente. Então, no caso do nitro, né? Ele é todo de plástico, ok? Externamente, vamos dizer assim, pelo menos. E não tem essa questão de estar, o quê? Dando descarga elétrica em você, certo? Beleza. Então, no mais, no peso do equipamento, algo que todo mundo sempre pergunta, esse notebook pesa 3,49 kg. Eu, em particular, não acho um peso muito elevado. Eu acho um peso muito bom, até porque tem muita coisa dentro do notebook, né? O notebook é muito poderoso e, relativamente, está maneiro para tudo que ele tem. Eu utilizava um notebook um pouco mais pesado, um HP DV8, né? Que ele pesa quase 5 kg, então, para mim, realmente, o peso do Nitro 5 não é nada. Eu achei ele bem mais leve, inclusive, ok? Então, assim, eu acredito que questão de peso não será um problema para você que está pensando em comprar o Nitro 5. É o webcam. Nós temos nesse notebook um webcam de 720 pixels. Então, é um webcam apenas HD. A imagem dela não é muito boa, mas dá para usar sem problema para uma conferência de vídeo, para gravar a sua imagem, caso você queira gravar enquanto você faz alguma aplicação. Eu acredito que vocês vão gostar muito da imagem da webcam. Não é uma coisa boa, de verdade e tal, mas é muito melhor do que modelos anteriores da Acer, certo? Ou de linhas mais simples, ok? A Acer barateou um pouco, sim, na webcam desse notebook, mas também não é uma coisa, assim, que você diga, Ah, que coisa horrível, tá? Eu vou fazer mais na frente, um vídeo mostrando só esses pequenos detalhes. A imagem da webcam, o som do microfone, né? Para vocês terem noção de como seria, tá? Então, se você estiver mesmo interessado no Nitro 5, é só aguardar que esses vídeos vão sair em breve. No mais, a captação do microfone. Então, ele tem dois microfones, certo? Então, captação dupla de áudio. Sobre o Wi-Fi, o Wi-Fi desse notebook é Dual Band. Ele promete ser Wi-Fi 6, mas pela ficha técnica dele que eu vi aqui, ele é apenas ABGN e AC. Ele aparentemente não tem ainda a rede AX, mas em teste que eu fiz aqui na minha casa mesmo, né? Com o roteador TP-Link C7, que é o que eu tenho. Já é um roteador antigo, datado aí de 2017, ainda da rede Dual Band também, não Wi-Fi 6 e AC. Mas desempenhou muito bem, ele conseguiu captar aí 500 MB numinais de internet. Minha internet aqui é de 600 MB, então, pra mim, já está muito bom, ele captando 500, tá? Então, o que eu diria sobre a parte de rede Wi-Fi dele é que está muito bem equipado, né? Uma internet de 500 MBPS. Nossa, é muita coisa pra receber no notebook. E creio eu que ele vai um pouco mais longe. É porque, no meu caso, eu tenho um roteador, né, já antigo, já datado. Então, acredito que talvez no Wi-Fi ele, talvez, consiga uma velocidade ainda melhor, se você tiver um roteador ainda melhor na sua casa, tá? Depois eu vou indicar uns roteadores aí, do novo Wi-Fi, né, pra vocês estarem instalando, caso vocês tenham uma necessidade. Beleza? É só aguardar que vai sair vídeo. É, conexões. Bom, é, conexões é uma coisa muito importante nos notebooks, né? É bom ter ali diversas conexões, a maior quantidade e a maior diversidade possível. Então, assim, do meu ponto de vista, o Nitro me atende também. Ele não tem drive gravador, nem leitor de CD, nem DVD, nem de Blu-ray, mas, é, isso aí, eu acho que, se você ainda usa isso, né, você pode ter um notebook à parte, ou então, um drive desse externo, certo? Isso aí, pra mim, não foi problema. O que tem nesse notebook que eu achei relevante pro meu uso, né, em termos de conexão, seria as três USBs 3.0 do tipo normal, né, o tipo padrão aí. É, claro, compatíveis com dispositivos inferiores também, né, 2.0 e tal. É, tem uma USB 3.1, já do tipo novo, tipo C, é muito importante, já, e temos também uma conexão HDMI do tipo normal, então, de boa, né, você pode ligar uma televisão nele, um projetor nele. O Nitro também permite projetar via Wi-Fi. E, no mais, ele tem também uma entrada de rede cabeada do padrão gigabit, tá? Então, muito incrível também, né, entrada padrão rede gigabit, você vai poder conectar a internet de até 1Gbps nominal no Nitro. Então, parte de rede aí, o Nitro também tá muito bem equipado, parte de conexões, o Nitro também tá muito bem equipado, né. Sim, vale salientar, é claro, que ele tem a saída pra fone de ouvido e microfone combinados, no caso, o P3, que nem o dos celulares. E tem a entrada, a entrada do carregador, nossa, eu quase não me acostumei com ela, né, quando eu recebi o notebook, eu até pensava que o notebook não tá, porque você precisa inserir muito bem, muito fundo o carregador do notebook, senão não vai pegar. Nossa, e quem tá acostumado com esses outros notebooks, que você encaixa um pouquinho e já era, né, o Nitro não, você tem que encaixar mesmo pra dentro do notebook. É uma coisa bem mais segura, mais arrojada, né. Como eu tava dizendo, parte de conexões do Nitro tá bem servido, parte do desempenho do Nitro também está bem servido, vai dar pra usar ele pra muita coisa e por muito tempo. Então, assim, eu acho que, a meu ver, o investimento tá muito relevante a tudo que o notebook tem a oferecer, certo? É, outra coisa que eu diria a vocês, né, sobre a questão de temperatura. O pessoal fala muito que, ah, quando eu tô jogando a temperatura aumenta muito. É, eu testei alguns jogos no Nitro, mas são os jogos que eu sou acostumado a jogar. É, desde que eu conheci computador, né, pra jogos, lá em 2015 e tal. Então, assim, pro meu uso, né, pros jogos que eu tenho, o Nitro quase não esquenta. Então, parte de aquecimento, pro meu uso, foi sem problema. É, eu manipulo o notebook aí muito bem, não sinto o notebook aquecendo tanto, como o pessoal diz, mas, claro, eu também não forço o notebook como o pessoal aí da nova geração força de verdade, né. Com jogos super loucos, vamos dizer assim. É, e outra coisa, é, sobre a autonomia da bateria, aqui, geralmente eu uso ele mais na parte de edição de vídeo, a escritório e tal, respondo os comentários de vocês aí na plataforma do YouTube. É, digito alguns textos, faço algumas edições de imagem. Pra esse meu uso, eu estou tendo aí uma autonomia de bateria de 4 a 5 horas. Então, também, está muito bem servido pra mim, né, ou seja, são 4 horas sem precisar estar conectando o meu Nitro à tomada, certo? Então, a meu ver, tá incrível essa autonomia, beleza? Então, assim, é, a minha experiência com a máquina tem aqui, está sendo incrível. Muito rápido, é, muito bonito, né, diversas conexões. É, achei a USB 3.0 dele muito mais rápida, ok? Consegui transferir aí dados entre discos rígidos externos, né, a 100 Mbps. Então, isso pra mim, é real essa velocidade. Então, isso pra mim, é, uma coisa incrível, né? Tô gostando muito do aparelho e, sinceramente, achei caro na hora que estava pagando o boleto. Paguei chorando, como se diz, mas depois que eu comecei a manipular o notebook, eu tive a impressão que, dessa vez, meu dinheiro valeu a pena, né? Que, sim, peguei uma coisa de extrema qualidade. Então, assim, você que tá em dúvida entre o Nitro 5, né, e alguma outra coisa, eu, sinceramente, apostaria, sim, no Nitro 5. Seria o melhor custo-benefício dentro dessa faixa de preço, tá? E eu não me arrependi nenhum pouco, né? E a Acer já é uma marca que eu conheço há bastante tempo. Nunca tive problema, assim, de verdade com Acer, né? Tive alguns mal entendidos em outros notebooks Acer, no Nitro não, né? Mas é bom ficar sempre atento nesse botão liga e desliga, né? Mas somente, eu acho que as três coisas aí que devemos ficar atentos, né? Seria o botão liga e desliga do Nitro, parte de ventilação, que pode cair alguma coisa pra dentro, né? E danificar o notebook. E também essa questão aí que o pessoal fala. Isso ainda não aconteceu comigo, mas o pessoal fala que, devido à potência do carregador do Nitro, né? Ser uma potência inferior, que a máquina pode consumir quando está estressado de verdade, jogando forte mesmo, né? O carregador não supre e a máquina começa a descarregar mesmo conectada ao carregador. Então, eu acho que são três coisas aí que vocês têm que observar sempre, por mais que, assim, pra mim, pro meu uso hoje, eu ainda não senti essa dificuldade, nem esse problema. Pra mim, o Nitro tá sendo só felicidade, beleza? Então, pessoal, deixo aí os comentários abertos, caso vocês tenham alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa sobre a máquina, né? E novos vídeos sobre o Nitro virão. Vai vir aí o vídeo mostrando como colocar um HD no Nitro, vai vir um vídeo como fazer o pregrade de memória RAM no Nitro, né? Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Se você for novo aqui no canal, se inscreva. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend